TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá! Chegamos a essa quarta-feira, meio de semana, com muita informação para você, véspera de feriado, hein? Olá, Roberta! Olá, Jorge! Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, lembrando que você pode participar do nosso jornal, mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Pois é, está aí embaixo nossos canais, você já sabe o nosso e-mail e, é claro, tem o nosso WhatsApp, meio mais fácil de entrar em contato com a gente, manda sua mensagem, fala como é que está aí, rua, ônibus, né? Está funcionando o esquema de ônibus direitinho, como é que estão as ruas, está sem buraco, está tudo pavimentado, bonitinho, capina, sistema de eletricidade, como é que está a iluminação pública, né? Tem algumas reclamações aí, então fala com a gente, manda sua mensagem, participa desse jornal, o DDD é 24, o telefone é o 99323-1675, fala com a gente, viu? Pois é, e hoje em Petrópolis o dia virou de novo! É assim, sol, nublado, chove, hoje, gente, ontem foi um sol, ventava muito, ventava muito, mas ontem teve um sol maravilhoso, hoje amanheceu assim, como vocês estão vendo, né? Tudo nublado, uma chuvinha fina, tive que vir de guarda-chuva, porque estava chuviscando, não teve jeito, e assim, tudo nublado. É verdade, já mudou bastante, ontem solão, né? Ontem solão, e hoje desse jeito. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 29 de maio. Mais de 10 milhões de pessoas ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. Polícia Rodoviária Federal realiza Operação Corpus Christi durante o feriado. Mais de 3 mil vagas de emprego são disponibilizadas no estado do Rio. Cascatinha tem outro recurso negado pelo TJRJ e permanece proibida de operar em Petrópolis. Câmara de Vereadores adia audiência para discutir finanças de Petrópolis. A PPO promove bazar com peças outono e inverno em Petrópolis. E mais, vamos saber como fica o tempo na nossa área de cobertura. Agora, no Correio Serrano, na TV. Gente, gente, vai para aquele nosso passeio, logo no início do nosso jornal, pelas nossas edições impressas por todo o país. Claro que as edições de hoje são especiais, tá? Valem para hoje e amanhã, quinta-feira, feriado. Feriado aí de Corpus Christi. Lembrando que as nossas edições já estão nas bancas. Você pode ir lá atrás delas aí e folhear o nosso jornal, que é bonito o impresso, né? É verdade. Uma impressão de qualidade. Vamos começar? Vamos lá dar uma olhada no Correio Serrano? Vamos. Na linha vermelha, ativismo político. MP espera oito anos para ajuizar a ação contra ex-prefeito em véspera de eleição. Olha, demorou um pouco. Está na página 3, Ricardo Bruno assina aí a coluna e é isso, oito anos. Oito anos, muito tempo, né? E aí agora, nas vésperas das eleições, vai ter briga, hein? Será de propósito. Pode ser, pode ser, né? Mas vai ter briga. Vamos ficar quietinho. Opa, ele se movimentou, vamos ajuizar a ação. E ali, olha só, Teresópolis abre novo edital para a lei. Paulo Gustavo está na página 3. Lembrando que lá em Teresópolis, né, a prefeitura anunciou uma nova oportunidade de custeio de projetos aí de artistas e criadores locais através de valores remanescentes da lei Paulo Gustavo. Ou seja, valores que não foram usados, ficaram por lá e agora vão ter aí novas oportunidades os artistas. Pois é. Gente, tem ali também estudante de Friburgo, é premiada na Austrália, destaque da nossa página 13 e eu vou aproveitar, eu estava olhando aqui, Jorge, esse é um destaque que está em todos os nossos jornais. Todos. Correio da Manhã do Rio, Correio da Manhã Nacional. Então, já que está aqui na primeira página, a pegadinha do Familião. Está aí Luciano Huck durante a propaganda do Familião, do qual é sócio e foi inspirado no Baú da Felicidade de Silvio Santos. De acordo aqui com a reportagem, os produtos do Baú da Infelicidade, de Luciano Huck, são mais caros do que nos sites. E tem mais, o carnê do apresentador da Globo só devolve 1% em prêmio aos compradores. Essa é uma reportagem. Na página 5, Correio Bastidores de Fernando Molica. Vale a pena conferir ou indo às bancas adquirindo os nossos exemplares ou acessando o nosso site. Eu vou confessar para vocês, hein Jorge, que eu desconhecia esse carnê ali do Luciano Huck. Então, gente, fica aí o alerta de que não é tão vantajoso assim. Hoje, em tempos de internet, em que você adquire pela internet, não gostou, tem 7 dias de prazo de arrependimento, pode trocar, né? Porque o carnê, o Baú da Felicidade, eu estava esquecendo o nome, o Baú da Felicidade do Silvio Santos, lá atrás, quando não existia internet, era outra proposta. Era outra situação. Hoje, com o advento da internet, você pega o celular, aquilo ali, você compra, chega na sua casa, você tem um prazo de arrependimento, você pode trocar, não tenho mais dinheiro, não gostei, você tem 7 dias de prazo para trocar. Para devolução. Então, pode devolver também, né, se não gostar do produto, em 7 dias você pode devolver, que está tudo certo. Exatamente, tem um prazo de arrependimento. Eu só não vou falar o nome do site aí que você está pensando aí, porque eu tenho certeza que é ele. Não, não estou pensando em um site, não. Mas eu pensei em um aqui, que é esse aí, trocou, está tudo certo, te devolve o dinheiro, não gostou, está tudo bem, olha aqui, toma de volta. Não, na verdade, todos os sites têm que fazer isso. É, são obrigados, são obrigados. É por lei, né, existe a lei do arrependimento. Tem uns que não cumprem muito bem, não, viu? Gente, qualquer coisa que vocês forem na internet, antes de comprar, consultem. Tem um site especializado no Reclame Aqui. O Reclame Aqui é um site muito importante. Achou que está barato demais, que é fraude? Bota lá no Reclame Aqui, que sempre tem alguém reclamando, falando alguma coisa. Vamos dar continuidade aqui, porque a gente vai direto lá para a página 13 do Correio Serrano, porque o destaque lá, Teresópolis abre edital extraordinário para cultura. Projetos serão custeados com recursos da Lei Paulo Gustavo. Lá em Teresópolis, Friburgo, aqui em Petrópolis, muita coisa interessante saindo, graças à Lei de Incentivo à Cultura, Paulo Gustavo. E ali tem um estudante de Nova Friburgo, conquista a medalha de ouro em competição na Austrália. Está ela recebendo prêmio aí, olha, junto ali ao ministro, né, lá na Austrália. E, é claro, notícia importante para você ler, dar uma olhada aqui, ficar bem informado. Gente, lá no Correio Petropolitano, agora a gente mudando, né, pulando aqui para os assuntos da nossa cidade, tem também notícia para cá, né. Abrigo da Prefeitura é entregue com problemas, está ali, olha, na página 2, a vereadora Gilda Beatriz oficiou a Prefeitura de Petrópolis após encontrar algumas irregularidades no Centro de Acolhimento Gabriel, Vila Real da Rocha. Esse centro de acolhimento é aquele da Floriano Peixoto, aquele prédio que ficou mais de dois anos parado ali, né, fechado para obras, assim dizia a Prefeitura, e aí foi entregue com diversos problemas. A Gilda Beatriz foi lá, a vereadora, para conferir como é que estava e olhou que não está bom não, viu? É inadmissível isso, né. A Prefeitura de Petrópolis ficar tanto tempo com o prédio fechado, falando que está em obras, e aí quando foi pressionada falou, vai sair. Aí fez tudo aos trancos para sair. Bom, gente, e agora a gente vai então lá para a nossa página. 12 do Pedro Bolitano. 12, porque o destaque justamente é esse, vereadora cobra melhorias em abrigo da Prefeitura, o Centro de Acolhimento precisa de melhorias, de acordo com a vereadora Gilda Beatriz, porque ela oficiou a Prefeitura após encontrar irregularidades no Centro de Acolhimento, Gabriel Vila Rica da Rocha, que fica ali na rua Floriano Peixoto, no centro. O local abriga as vítimas das chuvas que perderam a moradia no último temporal em março de 2022. Durante a fiscalização, a parlamentar constatou que existem obras inacabadas, falta de acessibilidade para pessoas com deficiência e idosos, má qualidade nos espaços de convivência infantil, baixa qualidade nos materiais disponibilizados para as famílias, como cobertores, travesseiros e toalhas, além de outros problemas apresentados no documento que foi encaminhado no dia 16 de maio ao órgão municipal. Pois é, um absurdo, né? As pessoas precisam de condições mínimas ali para se manter dentro do abrigo e não tem, né? E a reportagem questionou a Prefeitura sobre os apontamentos, mas não obteve respostas até o fechamento desta edição. Praticamente de praxe. Gente, ali do lado, ali nas Petropolitanas, tem o caso da Cascatinha, que teve outro recurso negado. Mas a gente tem reportagem em vídeo para você. Foi nessa segunda-feira que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro recusou mais um recurso da empresa Cascatinha, não foi isso? A aviação recorreu ao TJ do Rio pedindo mais uma vez que fosse concedida uma medida provisória suspendendo os efeitos dos decretos municipais do prefeito Rubens Bontempo que impediram a empresa de operar na cidade. A decisão desta semana do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assinada pela desembargadora Margarete de Olivais Vale dos Santos, diz que a empresa repete os argumentos apresentados no início de maio, quando o primeiro recurso foi negado. Para a desembargadora, não há nenhuma arbitrariedade ou ilegalidade nos decretos do prefeito em suspender as operações da Cascatinha. Por isso, não há motivo para suspender os efeitos desses decretos sem antes ouvir o prefeito, a cidade afetada e o Ministério Público. Sendo assim, as linhas seguem sendo operadas de forma emergencial pelas empresas Cidade das Hortências e Turpe Transportes até uma nova decisão ou realização da licitação. Neste novo documento, a desembargadora lembra que há um processo administrativo no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro que instruiu o prefeito Rubens Bontempo a tomar medidas a fim de evitar problemas maiores à população. Entre essas medidas está a realização de uma licitação para as linhas antes operadas pela Cascatinha. Mas até hoje, não há uma data para a realização desta licitação. Além disso, há uma ação civil pública em andamento em que o Ministério Público do Rio de Janeiro busca melhorar os serviços de transporte público em Petrópolis, substituindo a empresa atualmente responsável que não apresentou evidências de renovação da frota de ônibus ou mesmo a regularização dos serviços, além das falhas detectadas em inspeções técnicas realizadas pela CP Trans. Por fim, o documento do TJRJ afirma que até o momento não há evidências claras de que a empresa tem um argumento que justifique a concessão da medida provisória solicitada. Portanto, a decisão de não conceder a liminar foi mantida. Bom, tá aí, então, tá impedido ainda de operar aqui na cidade de Acascatinha. Gente, lá na nossa página 12 ainda do nosso Correio Petropolitano, mais um pouco lá embaixo, né, tem ali uma notícia para quem gosta de vinho, viu, Roberta? Olha, começa hoje, nessa quarta-feira, a 14ª edição do Serra Wine Week. E ela vai aí até o dia 16 de junho. Em sua 14ª edição, um excelente programa para moradores e turistas apaixonados por vinhos e gastronomia aproveitarem o feriado aí de Corpus Christi e o Dia dos Namorados. Ou seja, tá recheado aí até o dia 16, dia 12, dá para o pessoal se agendar aí rapidinho, viu? Exatamente. Aproveitaram aí o feriado, emendaram com o Dia dos Namorados, pegaram esse feriadão. E o Serra Wine Week é muito bacana, né, tem vários restaurantes participantes e tudo harmoniza o vinho, harmonizado com o prato, é muito bacana. É bem interessante. E acontece desde 2009 aqui em Petrópolis. É, já são 14ª edição, né, então, bem importante o evento aí. E, claro, aquece a economia e o turismo da cidade também. Gente, lá no Correio Sul Fluminense, mudando agora, falando um pouquinho lá do nosso sul do estado, temos ali, Neto antecipa, 13º, injetará 18 milhões na economia, viu? Tá na página 14. Ao menos 11 mil servidores públicos de Volta Redonda aí, cidade de médio porte, do Médio Paraíba, receberão no dia 12 de junho a metade do 13º salário. O prefeito da cidade aí antecipou aí a primeira parcela do 13º para todo servidor público. O Ibarra Mansa faz simulação de acidente na linha Férrea. E Voltaço irá enfrentar aí o São José na Série C. A gente já fala um pouco mais sobre isso também no Giro do Esporte, mas o Voltaço aí que tá indo bem na Série C. Pelo que a gente tem visto aqui no nosso jornal, ele tá indo bem. Ganhou aí o último jogo aí de goleada, então tá indo muito bem. Gente, a gente tem também as nossas edições, né, mais abrangentes, a edição do Rio de Janeiro, da nossa capital, né, Rio e a BNT aí elaboram guia para centros de operações, centros de operações que, por exemplo, o Centro de Operações do Rio de Janeiro é uma referência, né, para o Estado, junto com outros aí do Brasil, né, então todos eles aí tentando se encontrar e fazer ali uma troca, né, de experiências, então a matéria tá lá na página 10. E prévia da inflação dobra de abril para maio, pois é, os reflexos, claro, são de onde? São das tragédias do Sul. Infelizmente, como eu falei ontem, a gente vai pagar um preço por isso, não tem jeito. E aí quando eu falo pagar um preço por isso, gente, é a gente sair derrubando árvores sem pesquisar se pode, sair perguntar se pode, sair desmatando todas as nossas áreas, acabando com leitos de rios, e aí a gente sabe que o rio uma hora vai voltar para ali, né, gente? É água, então tem que tomar muito cuidado, viu? E ainda tem muito mais, gente, tem a nossa edição nacional, tem a nossa edição de Brasília, você confere tudo, claro, indo às bancas ou também indo no nosso site, aqui em Petrópolis, correiopetropolitano.com.br, você confere tudo, ou fica ao vivo aqui com a gente, né, tvc16.com. Você pode ficar ligado também, exatamente, todas as notícias vão lá para o tvc16.com, você fica sabendo de tudo mais, tudo notícia fresquinha. E a gente faz agora um rápido intervalo, e na volta você vê que MP do Rio obtém liminar em ação para garantir a fiscalização de poluição sonora em Paraíba do Sul. Bom, gente, tem os destaques do nosso Giro do Esporte, o Correio volta, o Correio Cerrando volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Para a gente cuidar melhor das mães e dos bebês, o governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. É, melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corp. Com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipava. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão, no prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco, show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E há poucos dias, do fim do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda à pessoa física, pouco mais de 10 milhões de brasileiros ainda não acertaram as contas com o Leão. O prazo vai até sexta-feira, dia 31 de maio. Até segunda-feira, a Receita Federal recebeu mais de 33 milhões de declarações do Imposto de Renda. Isso equivale a 77,3% dos 43 milhões de documentos esperados para este ano. O prazo de entrega da declaração começou às 8 horas da manhã do dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. O novo intervalo, segundo a Receita, foi necessário para que todos os contribuintes tenham acesso à declaração pré-preenchida, que é enviada duas semanas após a entrega dos informes de rendimentos pelos empregadores, pelos planos de saúde e pelas instituições financeiras. Quem declarou mais cedo e entrou na lista de prioridade está perto de receber o primeiro lote de restituição. No próximo dia 31, o Fisco vai pagar R$ 9,5 bilhões a mais de R$ 5,5 bilhões de contribuintes. A consulta pode ser feita desde as 10 horas da manhã da última quinta-feira. E olha, gente, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Três Rios, obteve uma liminar na Justiça, determinando que o município de Paraíba do Sul adote providências imediatas para exercer a fiscalização necessária de poluição sonora na cidade. O juízo da 2ª Vara de Comarca de Paraíba do Sul estabeleceu o prazo de 120 dias sob pena de multa diária. A decisão ocorre no âmbito de ação civil pública, na qual o Ministério Público do Rio de Janeiro demonstrou que o município de Paraíba do Sul não tem qualquer condição de executar o plano de controle dos juízos previsto no seu próprio Código Ambiental. De acordo com a ação, a Prefeitura não possui condições mínimas para lavrar autos de constatação e multas. A investigação do MPRJ foi instaurada depois do reintegrado recebimento de denúncias sobre o tema. A promotoria ressalta que a lei orgânica fixada no município visa garantir o bem-estar da população controlando os juízos sonoros que são fixados em lei. Diante disso, o juízo determinou que o município precisa iniciar uma tomada de série de decisões para uma fiscalização ambiental a fim de identificar de onde são as fontes dessas poluições sonoras. De acordo com a decisão, a cidade deve dispor de fiscais ambientais em efetivo exercício e devidamente capacitados para tal ação. decibelímetros devidamente certificados e calibrados pelo Inmetro, entre outras medidas. O juízo da segunda vara da comarca de Paraíba do Sul estabeleceu um prazo de 120 dias sob pena de multa diária. E próximo ao início de mais uma operação para garantia da segurança nas rodovias do país, a Polícia Rodoviária Federal tem alertado os motoristas sobre os riscos das ultrapassagens indevidas. As infrações por realizar manobras em locais proibidos aumentaram quase 10% nos primeiros quatro meses de 2024. Ultrapassagens proibidas também provocaram 519 acidentes de trânsito e 129 mortes. Na operação Corpus Christi começa a meia-noite desta quarta-feira e vai até 11h59 da noite do próximo domingo, os policiais vão reforçar a fiscalização sobre as ultrapassagens proibidas. O objetivo da Polícia Rodoviária Federal é coibir as manobras irregulares e reduzir os acidentes e as mortes resultantes de ultrapassagens forçadas em trechos de rodovias com faixas contínuas, sobre pontes, pelo acostamento e entre outras condutas que possam representar riscos aos ocupantes dos demais veículos. Nesse sentido, haverá um aumento significativo no policiamento ostensivo e preventivo para atuar na segurança viária e também no combate ao crime. Entre janeiro e abril de 2024, as ultrapassagens irregulares atingiram a marca de 110 mil infrações, uma relação de aumento de 8,76% comparado ao ano passado. O número de acidentes devido às ultrapassagens irregulares também tiveram alta no mesmo período. A PRF recomenda para quem vier viajar no feriado ultrapassar outros veículos somente em locais permitidos e com condições adequadas para a manobra, respeitar a sinalização de trânsito, descansar antes de iniciar a viagem, não beber antes de dirigir, conferir as condições do veículo antes da viagem, respeitar os limites de velocidade, verificar as condições meteorológicas no trajeto e entre outros cuidados. A Operação Corpus Christi é a última ação da PRF no âmbito da campanha Maio Amarelo. As fiscalizações serão prioritárias para coibir os excessos de velocidade, as ultrapassagens em locais proibidos, a mistura de álcool e direção, a utilização de celular durante a condução, os dispositivos de retenção para crianças e o uso correto do cinto de segurança. E para você, motociclista, o uso adequado do capacete. Segundo. Gente, olha só, tem oportunidades de trabalho, tem mais de 3 mil oportunidades de emprego que foram disponibilizadas em todo o estado do Rio pelo estado. Há vagas inclusive para a região serrana, vamos conferir. As vagas de emprego estão localizadas nas regiões metropolitana, Média Paraíba e serrana do estado e foram geradas principalmente pelos setores de serviço, responsável por 50,2% das oportunidades e comércio com 49,8%. A região com maior número de vagas é a metropolitana, são 1.198 entre as quais 440 são exclusivas para pessoas com deficiência. As 180 vagas da região serrana são na grande maioria para Teresópolis e oferecem de um a três salários mínimos. Aqueles que têm experiência como pedreiro ou servente de obras podem se candidatar a uma das 40 oportunidades oferecidas no bairro da Várzea. Para se inscrever ou atualizar o cadastro é necessário uma unidade do CINE levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PISPASEP, NITINIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas basta acessar o painel interativo de vagas da Secretaria em www.trabalho.rj.gov.br Por meio de parcerias a Fundação Mudes oferece 800 vagas para estágio Para se candidatar basta acessar o site www.mudes.org.br Já por meio do CIE são 1.709 vagas de estágio e jovem aprendiz As vagas podem ser acessadas também pelo site www.cie.org.br Então vamos aqui na fechada Eu queria ir na aberta Vamos na aberta Vamos na aberta porque o alerta é de ressaca Exato Novo alerta de ressaca para as praias do Rio de Janeiro do sul do estado até Arraial do Cabo Pois é porque não abrange o estado todo Então são só essas áreas do sul até Arraial do Cabo O norte fluminense está fora dessa área de ressaca até o momento Foi disparado pela Marinha ontem esse alerta de ressaca e a gente tem um vídeo do Major Fábio Contreiras que traz as informações para a gente Atenção Segundo alerta emitido pela Marinha temos a previsão de uma nova ressaca com ondas de até 3 metros de altura que se estende do litoral do sul do estado até a região de Arraial do Cabo Essa ressaca começa nessa terça-feira dia 28 de maio e termina às 9 horas da manhã de quinta-feira dia 30 de maio Sem dúvida é importante tomar alguns cuidados nesse período como não se aproximar das pedras mirantes e costões e também não praticar esportes no mar O aviso é o mesmo para os pescadores Deixe a atividade de pesca para outro dia O ideal é aguardar esse período passar e não se expor ao risco Se você observar alguém se afogando acione o guarda-vidas ou ligue 193 e não tente fazer o resgate por conta própria Procure lançar um material flutuante e aguarde o auxílio profissional Em qualquer emergência conte sempre com o corpo de bombeiros Gente, vamos começar o nosso giro do esporte pela Taça Libertadores Sexta rodada do campeonato O Atlético Mineiro O Atlético em 4x0 no Caracas da Venezuela Esse cara foi a estrela do jogo Hulk fez alguns golzinhos pelo menos um eu vi dele foi um golaço Já o Júnior da Colômbia e Botafogo do Brasil ficaram em 0x0 mas o Botafogo está classificado já para a segunda fase está tranquilo já está nas oitavas Já Flamengo Milionários o jogo foi aqui no Brasil 3x0 para o Flamengo quase que foram três gols desse cara e olha o Pedro fez dois bons gols e um foi um golaço do rapaz e o outro gol foi contra infelizmente o Gerson tentou cruzar ali e a bola resvalou na cabeça do adversário e entrou sorte para o Flamengo né gente vamos lá e olha na Copa Sul-Americana também pela sexta rodada o Corinthians venceu o Racing do Uruguai por 3x0 também indo muito bem na competição já o Coquimbo do Chile e o Bragantino o RB Bragantino ficaram em 1x1 Internacional de Brasília e o Belgrano da Argentina deu Belgrano por 2x1 e olha o Brasil conhece os adversários da Copa do Mundo de futsal a estreia da seleção brasileira será no dia 14 de setembro contra Cuba a equipe comandada por Marquinhos Xavier está no grupo B e também conta aí com Croácia e Tailândia gente não é um grupo muito fácil não hein vou dizer que Croácia tem futebol e Cuba também viu Tailândia eu nunca vi jogar mas eu sei que esses dois times aqui no futsal são bem competitivos já no vôlei a seleção vira sobre o Japão e segue invicta na Liga das Nações feminina as brasileiras estiveram duas vezes atrás no placar antes de selar a quinta vitória seguida na competição o time volta a quadra na quinta-feira agora dia 30 amanhã contra a seleção da Sérvia e esse aí é jogão Brasil e Sérvia sempre jogo bom viu e ouro no Rio 2016 Thiago Braz é suspenso por doping e perde Paris 2024 o brasileiro teve suspensão de 16 meses confirmada pela Federação Internacional de Atletismo o atleta de 30 anos entrou com recurso no Tribunal de Arbitragem do Esporte agora a gente tem que esperar vai que julguem o recurso antes aí pode ser que dê tudo certo pra ele viu e num dos torneios de tênis mais importantes do circuito o Roland Garros Djokovic venceu aí por 3x7x0 na estreia inicia defesa do título Rafael Nadal se despediu do torneio prematuramente quando não conseguiu vencer Sverev em seu jogo de estreia infelizmente o Nadal saiu mas tem o Djokovic ali né seguindo ali já a Federação de Automobilismo intensifica o uso da inteligência artificial contra abusos online a entidade internacional realiza a primeira conferência sobre abuso online nessa quarta junto com representantes das federações de rugby tênis e futebol além da ministra de esportes da França viu vamos ver o que a FIA vai arrumar aí porque a FIA tá devendo algumas coisas aí dentro da Fórmula 1 inclusive sobre abusos viu dona FIA a gente lembra aí o caso do Christian Horner que a investigação não deu em nada e olha Eduardo Paes essa aqui olha tá difícil o Eduardo Paes aí prefeito do Rio vai ajudar aí o Flamengo a conseguir o terreno do gasômetro aquele perto lá do terminal do BRT pra construção do seu próprio estádio viu o prefeito tá disposto a transferir potencial construtivo para o rubro negro e nesse vídeo aí ele foi com a camisa do Vasco pra reunião contra o Flamengo gente e aí não teve jeito né o pessoal cantou o hino do Flamengo sacaneou o prefeito pra caramba mas ele disse ali com a diretoria do Flamengo que o terreno pode ser aí desapropriado pelo poder público se a Caixa não tomar uma decisão ali de financiamento então a gente tem que esperar e aí o pessoal lá fazendo a festa com o Eduardo Paes como não poderia dizer é claro ele é mais caído doente o Eduardo Paes e aí ele falou não peraí eu vou nessa reunião mas a camisa do Vasco tá por baixo vai dar não e nesse final de semana gente a Arena Carioca 1 se torna aí novamente palco do maior evento de crossfit da América do Sul inclusive essa reportagem tá no nosso jornal você confere lá em todas as nossas edições impressas viu tá aí atletas de todo o continente estarão no Rio para a Copa Sur a semifinal para o CrossFit Games e equipe do Correio entrevistou o atual campeão Kaique Cerveni a reportagem faz parte da nossa página 8 lá você confere claro nos nossos jornais ainda no esporte gente a gente tem uma reportagem aqui porque a equipe petropolitana CDBV foi campeã da Copa Papucaia no último fim de semana a equipe trouxe mais um troféu para a Petrópolis após vencer a final por 2x7 a 0 o CDBV venceu a final por 2x7 a 0 contra o Salesiano com destaque para as atletas Vitória e Yasmin que mais pontuaram nas partidas a competição foi realizada em Cachoeiras de Macacu no último sábado e contou com a participação de seis equipes o primeiro jogo foi contra o Nova Iguaçu e o CDBV venceu por 2x7 a 0 na segunda partida a equipe perdeu para o Salesiano por 2x7 a 1 e terminou a fase de grupos na segunda colocação na semifinal a equipe de Petrópolis venceu a equipe Papucaia os anfitriões do torneio por 2x7 a 1 durante a competição a equipe estreou o uniforme para a temporada de 2024 nas cores azul e vermelho e com detalhes em dourado que fazem referência às cores do clube o CDBV volta às quadras no dia 8 de junho com a equipe infantil feminino em disputa pela Liverge o jogo será contra a equipe do Super 7 no Colégio Brasileiro de São Cristóvão já no dia 15 de junho a categoria mirim feminino joga contra o Rainet Notre Dame Gold E você vai ver depois do intervalo que a Prefeitura de Teresópolis garante retorno do atendimento dos Correios no interior do município E você vai ver também a PPO promove bazar com peças outono e inverno Voltamos já Minha mãe é socorrista do SAMU Ela trabalha muito ajudando as pessoas Ela está sempre pronta para atender todo mundo em todo canto da cidade E para atender as pessoas com mais agilidade agora tem até moto a motolância e helicóptero também Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU É verdade O SAMU mudou para atender melhor para chegar mais rápido O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas Contratou mais socorristas e mais equipamentos E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio Porque nós do governo do estado colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial o nosso SAMU A saúde merece sempre mais Então pode ter certeza O trabalho e os investimentos vão continuar Governo do estado do Rio de Janeiro Um bom jornal tem que ser direto Tem que ser direito Não ser de esquerda ou de direita Mas direito É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito em uma banca perto de você Para ter mais qualidade de vida conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe com uma mensalidade você utiliza todas as unidades Centro Bingen Itamaraty Itaipaba Com planos a partir de 89 reais e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além é claro de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas que inclui dança bike jump wolf fit step fit entre outras Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas salas de avaliação física e nutricional vestiários e estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames Com cuidado especial para a saúde da mulher o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência Rio Imagem Baixada nove meses Chegou o resultado o que era para poucos agora é para todos Governo do Estado do Rio de Janeiro o trabalho não para é todo dia e é de todos Não é jornalismo de direita é jornalismo direito Correio Petropolitano tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser todos os dias em uma banca perto de você Estamos de volta E olha só gente a Câmara Municipal de Petrópolis adiou uma audiência pública de prestação das metas fiscais do município após a procuradora afirmar em uma ação judicial que a situação da cidade é de penúria financeira nos cofres públicos Vamos conferir A audiência seria realizada na última segunda-feira com o objetivo de apresentar as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024 mas a pedido do vereador Fred Procópio a audiência foi suspensa após uma petição judicial em que o procurador do município Miguel Barreto afirma que a situação da prefeitura está em penúria financeira Queria impugnar a audiência pública de hoje pedir que ela fosse remarcada o procurador-geral do município aquele que tem atribuição legal para representar o prefeito em processos judiciais e ex-judiciais em processo no STJ declarou em petição está registrada em petição a situação do município é de completa penúria financeira Outro motivo apresentado pelo parlamentar para adiar a audiência foi o atraso na entrega dos relatórios aos vereadores a lei estipula que a prefeitura deve entregar o documento em até 120 horas antes da realização da audiência ou seja cinco dias no entanto a entrega foi feita com apenas duas horas antes do início da audiência Mas eu queria lamentar constar assim até que a gente não recebeu com sete dias de antecedência o relatório que eu só recebi hoje ao meio dia então eu não tive como a minha assessoria de economista e contadores ter acesso ao relatório Os parlamentares também comentaram sobre a queda na arrecadação do ICMS em Petrópolis após o ministro do Cristiano Zanin do Supremo Tribunal Federal derrubar a liminar da 4ª vara civil de Petrópolis que reajustava o índice de participação dos municípios da cidade para 4,645 Para que a gente tenha tempo de poder estudar o impacto orçamentário financeiro que essa redução do ICMS triste para o nosso município vai deixar para o ano de 2024 e para o ano de 2025 Na petição foi citado que há desabastecimento em escolas e hospitais da cidade assim como nas intervenções ao reestabelecimento de vias e praças O pedido do vereador Fred Procopio foi apoiado pelos vereadores Domingos Protetor Gilda Beatriz Júlia Casamasso Marcelo Lessa e Otávio Sampaio Durante o debate de adiamento o secretário de fazenda Paulo Roberto Patuleia não se pronunciou A audiência foi remarcada para a próxima sexta-feira às 10 horas da manhã e o requerimento foi encaminhado ao procurador para participar da audiência Bom gente a prefeitura de Petrópolis foi procurada sobre o esclarecimento do procurador mas até o momento não tivemos resposta viu Então vamos aqui na aberta porque o prefeito Vinícius Clausen assinou a renovação do contrato da prestação de serviços com os correios para a continuidade dos serviços nas unidades instaladas no interior do município e quem traz mais informações é a nossa repórter Rafaela Cordeiro A prefeitura de Teresópolis garantiu o retorno do atendimento dos correios no interior do município A renovação do contrato vai ser publicada nesta semana no Diário Eletrônico Oficial estando em tramitação a habitação do sistema junto aos correios O atendimento à população será retomado na segunda-feira dia 3 de junho Os postos de atendimento são responsáveis pela entrega de correspondências e encomendas das localidades de Bom Sucesso Vieira Venda Nova e Água Quente A prefeitura informou ainda que disponibilizou seis servidores públicos para garantir o pleno funcionamento da agência Rafaela Cordeiro para a TV Correio da Manhã É gente não tem como ficar sem o serviço postal principalmente porque você recebe envia coisas por ali e tem que ter o atendimento nessas localidades Mudando de assunto agora a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos a PPO realiza até o dia 28 de junho o tradicional bazar de outono e inverno o espaço fica em frente ao terminal de integração Imperatriz Leopoldina no centro de Petrópolis no local as pessoas encontrarão roupas de qualidade para crianças adolescentes e adultos com preços acessíveis e com propósito solidário confiram O evento tem sido uma excelente oportunidade para que a população possa adquirir roupas de qualidade a preço popular de diversos tamanhos e da estação mais fria do ano Além disso os consumidores ainda ajudam o trabalho que é realizado pela Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos A PPO vive de doações e uma maneira da gente fazer um dinheiro que vai poder fazer todo o acolhimento todo o trabalho que a gente vem desempenhando é o bazar Todo o valor arrecadado com as vendas será destinado à manutenção da Casa de Apoio da PPO A instituição recebe pacientes que vêm até a Petrópolis para realizar o seu tratamento oncológico A Casa de Apoio tem a capacidade de receber 30 hóspedes oferecendo atendimento multidisciplinar com uma equipe integrada A Casa de Apoio funciona durante todo o ano Com uma equipe de profissionais a Casa oferece suporte integral aos pacientes e aos acompanhantes facilitando a permanência e a conclusão do tratamento oncológico Temos aqui agora um bazar que vai funcionar até o dia 28 de junho Ele funciona de 9 às 18 horas de segunda à sexta a sábado e a gente está pedindo que os petropolitanos venham participar venham conhecer venham ajudar que é uma maneira de contribuir com a PPO O bazar está acontecendo de segunda a sábado das 9 da manhã às 6 horas da noite na rua doutor Porciuncla número 60 no centro de Petrópolis Mais informações sobre a PPO podem ser obtidas por meio do WhatsApp DDD 24 99274 1377 Pelo site appo.org.br ou ainda das mídias sociais facebook arroba appo.org e instagram arroba associação petropolitana A gente pede que o pessoal venha até aqui dar uma olhadinha nas coisas maravilhosas que a gente tem Pois é vamos saber agora como fica o tempo na nossa área de cobertura porque está assim um dia faz sol outro dia venta no dia seguinte amanhece tudo fechado aquele russo e frio chuva vamos saber como fica o tempo então na nossa área de cobertura Nesta terça-feira foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia um aviso de chuvas intensas no momento as regiões mais afetadas são metropolitana do Rio de Janeiro baixadas norte fluminense e centro fluminense seu grau de severidade é de perigo potencial o primeiro nível mas é bom sempre ficar atento aos avisos emitidos pela Defesa Civil do seu município e a previsão do tempo para quarta-feira em Nova Friburgo será de temperatura estável assim como a probabilidade de chuva o dia será de muitas nuvens no céu e ventos fracos os termômetros devem marcar mínima de 8 e máxima de 26 graus em Teresópolis a previsão é de declínio na temperatura a mínima deve chegar a 9 graus já a máxima não deve passar de 24 graus o dia será de sol entre nuvens e possibilidade de chuva a qualquer momento em Petrópolis a quarta-feira também será de declínio na temperatura e probabilidade de chuva outra característica marcante do dia será o acúmulo de nuvens no céu os termômetros vão marcar mínima de 9 e máxima de 26 graus já em Paraíba do Sul o dia será de muitas nuvens no céu chuva e queda na temperatura variando entre mínima de 12 e máxima de 27 graus em Partido Alferes a quarta-feira será de chuva isolada durante todo o dia ventos fracos muitas nuvens no céu e também queda na temperatura variando entre mínima de 11 e máxima de 25 graus para finalizar em Três Rios a previsão é similar aos outros municípios a quarta-feira deve amanhecer nublada e com ventos de intensidade fraca as nuvens vão marcar presença durante o dia assim como a chuva os termômetros vão variar entre mínima de 14 e máxima de 29 graus é sempre bom lembrar que em caso de emergência a população deve entrar em contato com o corpo de bombeiros por meio do telefone 193 ou com a defesa civil pelo número 199 gente saindo aqui para terminar a nossa edição mais alguns recados antes o primeiro tem a operação da polícia rodoviária federal começando por hoje para a operação corpus christi então atenção você que vai sair para o feriadão tem a operação tira o pé eles já alertaram dirige mais devagar porque a gente viu que o número de acidentes aumentou é grande por volta de 159 acidentes só no ano passado gente com fatalidade então a gente tem que ficar realmente muito atento a isso outro alerta é para quem vai pegar a praia aqui no estado do rio olha só tem alerta da marinha para ressaca lembrando que ele se estende da região sul até as praias de arraial do cabo e aí o major com treiras a gente vai passar o vídeo de novo sobre os alertas que ele dá para você ficar seguro nas praias vamos conferir de novo atenção segundo alerta emitido pela marinha temos a previsão de uma nova ressaca com ondas de até 3 metros de altura que se estende do litoral do sul do estado até a região de arraial do cabo essa ressaca começa nessa terça-feira dia 28 de maio e termina às 9 horas da manhã de quinta-feira dia 30 de maio sem dúvida é importante tomar alguns cuidados nesse período como não se aproximar das pedras mirantes e costões e também não praticar esportes no mar o aviso é o mesmo para os pescadores deixe a atividade de pesca para outro dia o ideal é aguardar esse período passar e não se expor ao risco se você observar alguém se afogando acione o guarda-vidas ou ligue 193 e não tente fazer o resgate por conta própria procure lançar um material flutuante e aguarde o auxílio profissional em qualquer emergência conte sempre com o corpo de bombeiros é isso aí está dado o recado gente lembrar aqui também que a própria marinha disse o seguinte o alerta é até quinta-feira 9 horas da manhã mas como a gente lida com o tempo clima e a gente sabe que a natureza é imprevisível ele pode se estender sim durante todo o dia ou até mais para o feriadão então fiquem atentos nas redes sociais do corpo de bombeiros da marinha que sempre tem ali um alerta para você ficar bem informado sobre esse tipo de situação a gente vai terminando a nossa edição por aqui mas é claro amanhã eu estou de volta aqui 7h30 essa aqui vai descansar vai sair aí para as férias vou tirar uns diazinhos de férias vou descansar vou voltar renovada é isso aí gente a gente fica por aqui muito obrigado pela sua audiência e sua participação tchau 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 uma ótima quarta-feira tchau 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 TVC, a TV do Correio da Manhã. TVC, a TVC do Correio da Manhã.